Fala, meu povo! SuperFest na área, começando mais um vídeo, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês sejam bem, galera. Estou bem também, sou o Igor. Sejam bem-vindos no canal, meus amigos. Galera, hoje é o seguinte. Quero trocar uma ideia com vocês a respeito de preços de carros, né? Eu tava conversando com o seguidor essa semana, galera. Ele tá procurando um carro pra comprar de até 40 mil reais, certo? E aí ele tava pedindo minha opinião, perguntando o que eu acho que são boas compras e tudo. E eu falei, poxa, velho, esse valor é um valor que já tem, assim, bastante opções, né? Então, eu quero comentar com vocês sobre isso. Quais são as melhores opções aí de até 40 mil reais pra se comprar atualmente, né? O que acontece, meus amigos? Hoje em dia, no Brasil, os carros estão muito caros, né? A gente já sabe que os preços subiram mesmo, não tem o que fazer, né? A gente tá pagando mais caro do que deveria nos carros e isso é inevitável. Mas existem algumas formas, né? Algumas táticas que se faz pra evitar gastar tanto dinheiro em carro ruim, né? Então, assim, eu separei aqui 5 carros que eu acho que são boas compras, mesmo sabendo que os carros estão inflacionados, que os carros estão com preços mais altos do que deveriam estar. O que acontece? Como a gente tem um teto de 40 mil, mais ou menos, que eu tirei como base, que eu acho que é um valor justo, né, pra comprar um carro, eu, obviamente, peguei carros até 40 mil. Alguns mais novos, outros mais velhos, tá? O primeiro carro da lista que eu coloquei é um Polo 9N3 Sportline. Galera, um Polo 9N3 Sportline, dependendo da região que você tiver, você consegue pagar 40 mil nele até com teto solar. E é um excepcional carro, muito bom. Se você for pegar, eu recomendo você pegar o manual, tá? O iMotion é problemático e ruim de venda. Então, pegue com câmbio manual, porque o iMotion não é bom, não presta e é ruim de venda depois, tá? Cara, você pega um Polozinho desse, completinho, ar climatrônico, digital, teto solar, tecido do teto preto, carro muito show, muito top, muito confortável, muito completo, qualidade de construção de carro europeu, soldar laser na estrutura, carro excelente, tá? Eu sou muito suspeito pra falar, eu gosto demais do Polo, né? Polozinho é um carro muito bom e tem um mercado excelente, né? É um carro que desvaloriza pouco e é um carro que, além de tudo, tem uma boa revenda, é como eu falei, desde que seja o manual, tá bom? Então, assim, eu acho que o Polo é uma ótima opção nesse cenário, tá? Aí é o seguinte, nós vamos pra segunda opção, que também é um Volkswagen, que é um Golf também Sportline. É mais difícil achar um Golf Sportline, tá, galera? De 40 mil, mas acha, bem procuradinho, acha, com a caneladinha aqui, outra ali, dá pra achar. E é um carro, assim, muito acima da média, mas é muito acima da média, né? É um carro que a gente sabe, que a gente conhece também, né? A mecânica é muito confiável, não é um primor em desempenho, mas é aquilo, é um Golf, né? É uma categoria acima, né, do Polo, né? Aí já vai ser um hatch médio e, além de tudo, né, tem todo o conforto, toda a mística, né, do Golf. O Golf é um carro muito top, né, muito bonito, muito amado, né? Pela galera que gosta de carro aí. Então, assim, o Golf Sportline também é uma ótima opção. Aí vai muito de custo, né? O Golf, ele vai ter uma manutenção um pouquinho mais cara, vai beber um pouquinho mais. Mas, depende, né, se você pegar o 2.0 ou 1.6, mas, enfim, isso falando do 2.0, né, e o Polo 1.6. Mas, de maneira geral, é um carro mais topzinho. Aí vai depender do que você tá querendo gastar, beleza? Mas também é uma ótima opção aí pra essa faixa de preço. Uma outra opção também pra essa faixa de preço, que também é muito bom, custo-benefício, é um ótimo carro. Inclusive, eu já tentei comprar um, mas não consegui achar um inteiro na época. É um i30 manual, galera. Eu gosto demais do i30 manual. Cara, é um carrinho muito confortável, muito completo, muito bem construído, com acabamento bom e tudo. É meio que um concorrente do Golf, né? Então, assim, eu gosto demais do i30 manual. É um carro que eu super teria. Ele bebe um pouquinho, tá? Isso aí é inevitável, o i30 ele bebe um pouquinho. E a manutenção é um pouquinho mais cara também que os Volkswagen, né? Isso aí é... não tem como falar. Mas, assim, de maneira geral, cara, é um carro que a gente já tá acostumado também, né? A Hyundai já tá aí consolidada no mercado brasileiro. E o i30 manual, ele até tem uma boa saída. Por quê? Se o manual bebe um pouquinho, você imagina o automático, né? Então, muita gente que tá procurando um i30, acaba procurando o manual pelo consumo, né? O manual, por mais que ele bebe, mas ele é um pouquinho mais econômico que o automático. Então, eu acho que é uma boa opção, um carrinho bem confortável. Bom, cara. Bom mesmo. É um bom custo-benefício, né? A quarta opção que eu trouxe pra essa lista é um Astra, tá, galera? Aí vai de gosto, né? Vai do seu gosto. Se você quer um hatch ou um sedã, você consegue comprar aí, né? Das duas faixas de preço, né? Eu acho que é um bom custo-benefício também. O Astra é um excelente carro, né? Um dos carros de mais sucesso aí da Volkswagen. Também muito completo, também muito confortável. Eu acho que se bobear dessa lista, galera, o Astra vai ser o mais confortável aí, viu, velho? É muito gostoso aquele carro. E mecânica confiável também, bom de mercado. Cara, um Astrazinho hoje bem conservado, ele é só abrir a boca que vende, tá? Já tentei comprar um também. Inclusive, eu cheguei quase a fechar negócio com um vermelho na época. Eu fiz até vídeo aqui no canal dele. Mas o carro tinha muita coisa pra fazer, tava fumando e tudo, eu desanimei. Mas é um bom carro, viu, galera? Eu teria também, fácil, fácil. Eu gosto mais do hatch, tá? Eu não gosto do Astra sedã. Um Astra hatch vermelhinho, coisa linda demais. Então, é um carro que eu acho que vale a pena também. É igual eu falei. Ah, se não fosse essa inflação que teve nos preços dos carros, né? A gente poderia ter Astra e bem mais barato. Mas, mesmo assim, pelo carro, pela construção, né? É outro projeto europeu também. Eu acho que ainda vale a pena, mesmo ele sendo aí um pouquinho mais caro do que deveria, né? Eu acho que ainda é um bom custo-benefício, tá bom? O quinto carro da lista, eu coloquei um Vectra GTX, tá? Aquele Vectra hatch, né? É o hatch do Vectra Elegance, né? O Vectra Elegance é aquele Vectra mais novo. É o hatch dele, né? Eu acho muito bom. Eu acho muito confortável. Ah, cara, é. Se bem que o Vectra é bem confortável também, viu, galera? Os dois mais confortáveis da lista, eu acho que é o Vectra e o Astra, cara. Tal, eu não sei. É muito parecido, galera, o Vectra com o Astra. Os dois são bons, cara. Aquele banco da Chevrolet, antigamente, era muito gostoso de sentar nele, né? Era muito confortável. Os carros da Chevrolet pioraram muito, né, galera? Eram muito melhores do que são hoje, né? Os carros da Chevrolet eram verdadeiras naves, né? Carros muito bem construídos, muito completos, cheios de acessórios, que só os carros da Chevrolet tinham, né? Então, de fato, eu acho que nessa faixa de preço aí, esses Chevrolet que eu trouxe para a lista, realmente, são carros bons, né? Que não tem compra errada, vamos dizer assim, né? Então, meus amigos, vocês podem reparar que são carros, assim, mais velhos, né? Nenhum carro semi-novo na lista. Porém, né, galera? É igual eu falei. Eu acho que são carros que valem o preço que estão pedindo, né? Porque esses carros mais novos aí, cara, são carros descartáveis, né, galera? Carro todo de plástico por dentro e tal. Carro cheio de problema crônico de motor, de câmbio, de suspensão. É um rolo danado, né? Correia dentada que fica dentro do óleo e começa a desfazer toda lá dentro do óleo. É um rolo. Então, assim, esses carros é carro para quem gosta de carro, né? Para quem quer valorizar o seu recurso, né? São carros, assim, que além de terem uma qualidade de construção acima da média, tem um conforto. São carros bem completos, com acessórios interessantes, né? É para quem quer algo a mais, né? Para quem quer ter aí um carro como experiência, né? Não só como realmente um meio de transporte, tá? Então, essa que foi a minha lista aí de top 5 carros até 40 mil reais, tá bom, meus amigos? Bom, no mais, eu acho que é isso. Quero deixar também, galera. Aí, o campo dos comentários abertos, né? Qual carro que faltou na lista? Infelizmente, é só 5, né? Teria mais algumas outras opções que eu colocaria aqui, mas as melhores que eu achei foram essas 5 aí, tá bom? Aí, vocês deixam nos comentários aí, né? O que você acha, se você concorda, se você discorda, né? Se você não concorda, qual carro que você acha que deveria estar aqui e não estar, beleza? Quero saber aí a opinião de vocês, tá bom? Quero deixar também, galera, um abraço especial aos nossos membros, tá? Os membros do canal que são muito importantes, tá? E ajudam demais no crescimento e na manutenção do canal, né? Então, se você quiser ser um membro também, você pode. É só clicar no link aí na descrição, seja membro, tá? Vai ajudar demais na criação de novos conteúdos e melhoria cada dia mais no canal. E é isso, beleza? Eu vou ficando por aqui. Temos vídeos novos todos os dias aqui no canal, tá? Tem projeto, avaliação, teste, feedback, muita coisa, galera, muita coisa. O canal é muito versátil, então você que chegou aqui nesse vídeo, inscreva-se aí no canal que você vai ver muito conteúdo, tá? De todo tipo, né? Modificação, dica de limpeza, cuidado, muito conteúdo legal, beleza? Conto com você aí. Com mais, é isso. Vou ficando por aqui. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.